Estou aqui na noite deste sábado, dia 20 de janeiro de 2024, aqui na L115, sítio Pintada, zona rural de Lagoa da Canoa, Lagoas, onde um mecânico veio a óbito após uma colisão carro e moto. A vítima estava conduzindo uma motocicleta, estava em sentido da piraca, ia parar aqui no empaixamento para entrar na sua residência, aqui no Vale das Graças, atrás vinha um veículo em alta velocidade, aí bateu por trás da motocicleta. Com o impacto, o veículo derrubou um ponto de ônibus, arrastou a moto cerca de vários metros e a vítima morreu ao lado do ponto de ônibus. Depois ele perdeu o controle e entrou aqui no lado direito, derrubando algumas estacas e caindo em uma ribanceira o veículo. Depois o condutor saiu do local, foi assinado pessoal do IC, da polícia, da BPRV, está no local fazendo os procedimentos, informações de que a vítima era mecânica. E após os procedimentos, o corpo vai ser removido para o ML de Arapiraca.